Eu sou Ad Carlos Fonseca, vim de Rio Real, Bahia, para participar aqui do Reset Aracaju na perspectiva de buscar uma construção, não somente no aspecto financeiro, mas investimento em crescimento pessoal, espiritual. Tomei conhecimento desse evento com um amigo que já tinha participado dessa imersão. Conversei um pouco com ele a respeito, ele não me deu muitos spoilers porque, segundo o que ele me informou, só eu vivenciando essa experiência para saber como é que, de fato, isso poderia mudar a minha vida. Para mim, o que foi relevante, desde o princípio, e eu não havia entendido muito bem a história de filhinhos de papai, me causou uma certa estranheza no início. E aí, filhinhos de papai? Como assim filhos de papai? Porque essa não é a minha realidade. E aí eu vim curioso também para saber o que história é essa. Quando eu cheguei aqui, eu vi, cara, filhinho de papai, é isso. Eu sou filhinho de papai, Deus é o meu pai, é o nosso pai. Eu acho que é um pouco disso, de iniciar, de reiniciar, de resetar mesmo. Vim participar do Reset com uma perspectiva de mudança. A gente, quando tem a oportunidade de ter acesso a novos conteúdos, a novas informações, a gente pode ter condição de transformar. E eu estou tendo a oportunidade de me transformar. O Reset está me dando essa oportunidade de recomeçar, de pensar coisas novas, de construir novos planos. Indico demais quem tiver interesse de participar. Eu acho que todos deveriam ter vontade e desejo de participar de algo assim. E agora, em 20, 21 e 22 de novembro, teremos a quarta edição em Fortaleza. E aí você pode participar presencialmente ou pode participar online também. Eu sou o filhinho de papai. E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho